A pior comida do Brasil. Segundo o site, as avaliações dos moradores locais não são aceitas. A nossa equipe foi até as ruas saber se a população gosta ou não do arroz com pequi. Não gosto não. Eu não gosto de pequi não. O que você acha dele? É do espinho. O espinho e o cheiro dele também? Não gosto também não. Forte, né? Pelas ruas de Belo Horizonte, muita gente concorda com a pesquisa realizada nos Estados Unidos que colocou o arroz com pequi como a segunda pior comida do Brasil. Isso pelo segundo ano consecutivo. O prato simples, típico do norte de Minas, é basicamente um arroz comum com adição do pequi. Fruta conhecida pelo sabor exótico e o cheiro inconfundível. Gustavo é da cidade de Ibiracatu, que fica a poucos quilômetros de Montes Claros. E não fica sem um arroz com pequi. O meu prato predileto é você pegar a gamelinha de madeira, colocar um pouco de tropeiro, arroz com pequi e um frango caipira galopé de preferência, melhor ainda. Esse povo aí gosta de fast food, gosta de McDonald's, Burger King, tudo isso aí é gostoso. Você falou, moço? O povo não sabe comer não, eles têm que aprender a viver e comer. Tudo que ele falou aí é errado. O estudo estadunidense feito por um site aponta o que seria as 37 piores comidas brasileiras que não agradaram o paladar dos norte-americanos. A lista é liderada pelo cuscuz paulista e além dos pratos já citados, também aparecem o pé de moleque, o acém, o x-tudo e até a galinhada. Eu gosto de tudo isso, é muito bom, é porque quem fez não soube fazer. Com certeza eles não vieram aqui comer o nosso tempero, né? Nas ruas, só a Vilma concordou com todo o levantamento feito lá nos Estados Unidos. Desse que eu falei agora, o que a senhora gosta aí dos pratos? Nenhum deles. Nem pé de moleque? Nenhum deles. Canjica? Nada, nada, nada. Galinhada? Nada, nada. X-tudo? Nada, nada. Você é dos Estados Unidos? Não. Então, quer dizer, tem gosto pra tudo, né? Não, quer dizer, tem gosto pra tudo.